Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui dar um recado pra vocês super legal e super bacana, espero que muitos de vocês gostem. Eu tô analisando esses últimos dias, tô postando alguns vídeos a respeito da festa da Manu e no Facebook eu tô postando bastante coisa, bastante foto de preparativos, como tá ficando, como eu tô organizando e eu vi que vocês estão gostando muito de estar participando desse momento, estão deixando seus comentários, estão compartilhando suas ideias e eu tô super feliz por isso. Então, por esse motivo, eu resolvi que a gente vai compartilhar com vocês o momento do parabéns da festa da Manu, tanto aqui em casa, né, quanto no dia da festa da Manu. Porém, a gente vai compartilhar esse momento com vocês ao vivo, só que pelo Facebook. porque pelo YouTube é meio complicado essa questão de notebook, de internet, até mesmo porque o notebook ou o computador é uma coisa mais difícil de você estar ali manuseando no momento de uma festa, né. Então, eu achei bacana fazer pelo Facebook até porque... Também pelo Snapchat eu não acharia legal e pelo Instagram também não, porque pelo Facebook vocês podem estar interagindo ali no momento, podem estar comentando, compartilhando suas ideias e a gente pode estar vendo os comentários, respondendo pra vocês em vídeo, ao vivo. Então, eu achei uma forma bem mais legal estar fazendo dessa forma. Então, gente, eu vou deixar a minha página aqui embaixo pra vocês. É só vocês irem lá e curtirem a página pra vocês poderem estar acompanhando esse momento da festa da Manu, tanto aqui em casa quanto lá em casa, porque a gente vai entrar ao vivo pela minha página. Então, se vocês quiserem estar com a gente nesse momento, quiserem ver como vai ser o parabéns, como vai estar sendo os detalhes da festa da Manu antes de eu liberar o vídeo aqui no YouTube, é só você ir lá na minha página e curtir, que assim que eu entrar ao vivo, provavelmente vocês vão receber uma notificação. Se vocês estiverem naquela parte de... Se vocês clicarem, né, em receber avisos quando eu estiver ao vivo ou de novas publicações, assim que eu entrar ao vivo, vocês vão estar vendo. Mas a festa da Manu, pra quem não sabe, é dia 27 de agosto, no próximo sábado. E a festa da Manu... A festa não, os parabéns da Manu aqui em casa vai ser na segunda-feira, no dia 22 de agosto. Eu vou estar filmando ao vivo pra vocês nos dois dias, os parabéns. Então, se vocês quiserem estar com a gente, compartilhando, é só você curtir a nossa página lá no Facebook, pra poder estar ao vivo com a gente, vendo esse momento, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!